E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, deixa o seu like aí se você não for inscrito no nosso canal. Se inscreva, certo? Se você estiver em São Paulo, agasalhe-se, porque tá um frio da muleste aqui em São Paulo, com regada chuva ainda. É isso aí, mano. Hoje feriado, hoje estarei lá no podcast, mano. Vamos pra cima. Vou pegar o nome do irmão aqui, mano, que ontem eu falei o nome do mano e, tipo... Aliás, eu não falei o nome do mano porque eu não lembrei o nome do cara, tá ligado? Tá aqui, ó. Policial. Aqui, ó. O nome dele é... Deixa eu ver aqui, ele foi no... Não fala Glauber aqui. Deixa eu ver se o Glauber colocou o nome dele. O Júnior me falou, mano. Eu esqueci o nome dele, mano. Demolidor. O pessoal conhece ele como Demolidor. É esse aqui, ó. Hoje eu estarei com ele lá trocando ideia às 20 horas lá no Redcast. Certo? Eu e Júnior Masters. Cadê aqui, ó? Esse policial aqui, ó. Agora, pô, Coutinho é brabo, tatuado. Demolidor PM. Né? Pô. E eu vou perguntar sobre isso aí, mano. Vou falar, mano, como é que é isso aí, mano? Como é que você é policial e consegue ter uma tatuagem na cabeça? Porque eu conheço policial, mano, que tem as costas fechadas, sabia? Fica em Yakuza, velho. Sim. Você olha o cara e diz, mano, PM. Você olha o cara e pensa que ele é da Yakuza. Mas, mano, só aqui, ó. Tipo, da onde seria da camisa pra cá, você não tem nada, tá ligado? No caso dele, ele é todo... Pergunta o que ele acha do K9, mano. Do K9? Depois você faz uma lista de pergunta boa aí pra eu fazer pra ele. E aí, eu tava passando ontem pra vir trabalhar. E aí, ali do lado da loja sem, né? Sim, sim. A gente tinha um moleque ali meio louco de K9, mano. Puta, mano. Puta, dá uma dó, velho. É a Piripaque do Chaves total, K9. Total, porque você pode roubar ele, mano. Tipo, não tinha nada pra roubar, mas você pode tirar tudo dele ali e que ele vai continuar no Piripaque. Exatamente. É um... Mano, é um Piripaque maluco, velho. Isso é louco, mano. Amarrado. Mas vamos falar sobre outra pessoa que foi no Redcast e o senhor já participou de um podcast com ele também. Também lá no Redcast. Silas em Céu. Silas em Céu. Gente finíssima. O careca que beijou uma feminista. O... Como é o nome dele? O Supla Negro. O Supla Negro. O Supla Negro. É ele. Gente fina pra caralho. O negão, mano. O negão é uma legal, mano. O Champs. O Champs. 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 Uma vez eu falei pra minha amiga, eu tava usando ela. Tudo que eu chamava ela, ela falava, ô Champs, vem aqui, não sei o que. Ô Champs. Aí ela. Por que que você fica me chamando assim de Charps? Aí eu falei... De Charps. Tipo o boneco daquele... Tipo aquele robô daquele... Tem um filme, acho que é Charpy. O apelido dele é Charpy. Aí eu falei, caraca, cara. Que Charps. Quem é esse maninho aqui, mano? Quem é esse eu não conheço? Eu não conheço, mas ele tá fazendo tipo o Corroxa, se eu não me engano, do... É mesmo? Do Júnior. Pô, da hora. E aí ele faz uma pergunta que ninguém fez, mano. Tipo, Silas, você realmente é hétero? Você realmente transa? É. Você realmente é hétero? Você gosta? Você gosta mesmo de mulher? Eu vou te fazer uma só implicância. Ué, só implicância é foda, hein, mano? Qual que é a sua parada? É só implicância, tá ligado? Cadê, cadê, cadê aqui? Qual que é a sua parada, Charps? Vamos ver aqui, ó. Eu vou te fazer uma pergunta, me entenda bem, com total respeito do mundo. Você já parou pra pensar, e de novo, com total respeito do mundo, tá? Se você realmente gosta de mulher? Sim. Sim. Essa pergunta foi talvez uma das mais inteligentes que eu já participei de mulher. É, sim. Ninguém te perguntou isso. Eu não perguntei... Te chamou de burra, hein? Não, eu não perguntei, porque assim, ele não tem aparência nenhuma de gay, velho. Nada. Ah, então, gay pro senhor tem um estereótipo? Sim. Caramba, pai, desculpa, mas isso daí em pleno 2024... Mano, eu já... Ano da taxação do bem... Uma vez, uma vez... Não se fala isso, pai, desculpa. Eu não vou falar quem é, eu não vou falar quem é, mas quem já me assiste de mil e anos sabe de quem eu tô falando. Mano, uma vez eu fiz uma mesa no linha de frente com o irmão que sentou do meu lado, assim, e o irmão, mano, tá ligado? Machão. Pá, não sei o quê. Pó, pó, pó. Eu bati o olho no negro e falei assim, esse maluco aí, ele curte, tá ligado? Só de bater o olho. Falei, isso aí, isso aí, irmão. Ele fura bolo. Isso aí fura bolo, tá ligado? Aí, firmeza. Passou. Aqueles malucos bonitão mesmo, bonitão. Geral pagando o maior pau pro cara, tá ligado? Geral que eu falo as mina. Ele era bonito do... Naquele tipo que faz as mulheres deixar de ser mulher por um tempo e virar um pouco homem. Sei. De ficar, eita porra, sabe? Parecer um homem olhando uma mulher. Ele era nesse naido. Firmeza. Passou. E eu olhei assim, eu falei, isso aí, isso aí, pá, demorou. Bateu uns três, quatro dias. Passa na minha timeline do Instagram lá. Ele e o irmão com quem ele tá. Falei aí, ó. Tá vendo? Nego bonito demais, eu tenho minhas dúvidas. Ó. Tá ligado? Deixa rodar agora que você vai ficar surpreso com o Silas em céu. Vamos ver, ó. Sim. Eu... Essa pergunta foi talvez uma das mais inteligentes que eu já participei. Ninguém te perguntou isso. Ninguém me perguntou isso. Com todo respeito do mundo, porque eu não posso te falar. Esse cara streama na Twitch, velho. Ele... Toda hora ou não? Pelo amor de Deus. Tropa. Não me cancelem. Tropa. Com todo respeito, tropa. No Rio de Janeiro. Sabe, eu falei que é uma balada GGS, né? E eu falei assim... Não, vota aí, vota aí, vota aí. Balada GGS? Eu tô falando que você tem, mano. É, sim. Ninguém te perguntou isso. Não, ninguém me perguntou isso. Com todo respeito do mundo, porque eu não posso te falar. Sabe por quê? Porque uma época, eu tinha uma dúvida. Uma vez eu fui pra The Week lá no Rio de Janeiro. Sabe, eu... Sim, sim, sim. Eu falei que é uma balada GGS, né? E eu falei assim... E eu já tava cansado de insucessos, né? Não pegava nada. Eu falei assim, cara, eu vou beijar um homem hoje. Eu falei pra mim, tá ligado? Eu falei pra mim, vou beijar um homem hoje e tal. Aí acontece, eu tava lá no meio e tal. Eu tomei algumas coisas que você sabe, que rola em balada eletrônica, né? E tal. Aí eu fiquei com uma libido um pouco mais alta, mais aflorada aqui em questão, beleza. Aí eu fui lá e falei assim, cara, sabe o negócio? Vou tentar. Cara, sem brincadeira. Eu dei um serinho no maluco. Sério, mano. Sério. Eu dei um serinho no maluco. É sério, mano. Puta que pariu. Ô, irmão, sem maldade. Sem maldade. Não, todo respeito. Tropa, com todo respeito. Tropa, tá ligado? Tropa do Necto, com todo respeito. Se a dúvida te passou... Já era. Já era, truta. Porque essa dúvida, ela tem que rolar... Essa dúvida tem que rolar, no máximo, uma travesti. E não tô falando da travesti do irmão que só colocou uma peruca. E ainda tá com as marcas da barba. Tô falando daquela travesti que você olhou assim e falou, mano, será? Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Eu tô na dúvida. Eu pergunto? Não. Vou dar uns beijos. Vou cair pra dentro. Vou cair pra dentro. Se você olhou pra um irmão, pra um outro irmão... Mano... E você teve dúvida? É. Eu andei com os moleques rápido na escola. Hã? Com 14, 15, aí já veio que os moleques já davam uns beijos, os moleques já pegavam umas minas, e eu nada, mano. Aí passei até ali os 16, 17 ali, mano. É um beijinho ali, outro beijinho ano que vem, tá ligado? E eu numa seca fodida e os moleques pegando todo mundo. Mas nunca me passou pela cabeça de falar, mano, já que tá difícil esse campo, vamos jogar no outro? Mano, quer saber se você é ou se você não é? Quer saber se você é ou se você não é? Você olhar pra outro homem, não tô falando pra você falar isso em voz alta, mas você olhar pra outro homem e admitir que esse cara é bonito. Admitir. Olhar e falar assim, tem homens que você... Ô, mano, que eu vou dar um exemplo aqui, ó. Idriselba. É um cara que eu olho e falo, mano, esse maluco é bonito pra caralho, velho. O Will Smith, nas antigas, que hoje ele tá meio capengado, tá ligado? Outro, o Branquelo lá. Depois de muito chifre, o Will Smith ficou meio... É, depois de... As gaias bateu mal nele, eu tô falando. Depois do Cuclô de Will Smith ficou estranho, tá ligado? Mas assim, uma coisa, você olhar pra um cara e admitir, tipo assim, caralho, esse maluco é a beleza de admiração, é isso que eu quero dizer. Que nem quando a gente olha pro Ramon e fala assim, caralho, o Ramon é foda. Só que uma coisa é olhar pro Ramon e falar assim, caralho, o Ramon é foda, hein, mano? Bonitão. Não sei. Outra coisa é falar assim, mano, como será que deve ser pegar no braço do Ramon? Não, eu tenho... Como será que deve ser pegar na rola do Ramon? Como será que deve ser beijar o Ramon? O Kai Black, tá ligado o Kai Black, né? Isso aí. Porra, o Kai Black, antigamente ele era gordinho, zoadinho, ó, esse Blue deu uma chamada nele. Deu um toque nele e falou... Falou, mano, que porra é essa, né? Você é negro, caralho. Você é negro, caralho. É o toque que eu falaria, né? Você é negão, cara, representa essa porra, cara. Tá tirando, mano. E aí hoje ele, mano, tá no shape, o moleque anda bem vestido e todas as minas que eu conheço morrem por esse filho da puta. Por ele. Tá vendo? Mano, pensa num negão presença, mano. Mas você admite que ele é... Você não vê polêmica dele. Você admite que ele é foda, mas em algum momento você olha pra ele e fala assim, mano... Mano, como será que é chupar a rola desse vagabundo? Eu vou dar um beijo nele só pra ver se isso passou pela sua cabeça. Não, já é. Se isso passou pela sua cabeça, é um abraço, irmão. Cê é joque, cê é joque. Eu dei o ceguinho no maluco, tá ligado? Tipo um carinha lá e tal e o cara tipo... Mas você tava valorizado ali no ambiente. Não, né? Na GLS ali. Mas aí você tá se contando aí nos seus argumentos. Não, calma aí. GLS é ótima, né? Muito minha idade GLS. É qualquer cara da sociedade. Era como antigamente se chamava o LGBT, tá ligado? GLS é muito lá atrás, velho. Se você fosse um cara feio, o cara não ia querer te beijar. Não, não, é que assim... Entende? Bom ponto. Bom ponto. Ambiente GLS é completamente... Acabou, velho. Ambiente GLS é completamente... Ambiente GLS é completamente... Ambiente GLS é completamente... Calma aí, é completamente diferente de ambiente GLS, tá? É completamente... Porque homens são mais visuais e são mais... Exato. E tem um grau de promiscuidade exatamente muito alto. Então eu fiz o seguinte, eu fiz esse teste comigo mesmo. A maioria é homem, né? E o homem tá tocando foda-se. É. Fui lá e peguei o cara e tal. Cara, a sensação de repulsa que eu tive, a sensação de nojo, principalmente sentir a questão da barba e tudo, cara, aquilo pra mim foi uma repulsa e aí eu peguei... Sempre que a dele... Por quê? Mano, se você tá muito perto do... Se você já tá aqui, ó... Irmão, esse daqui é meu filho, mano. E eu não gosto nem que ele chegue muito perto de mim, mano. Tá ligado? Você quer ver... Mano, você quer ver eu ficar puto num ônibus, mano? É alguém chegar, encostar, mano. Eu já falo pro... Mano, macho se encostando, mano. Os únicos caras que eu cumprimento, toco na mão e cumprimento com beijo no rosto é meu avô, meu pai quase nunca, meu avô, meu tio Guinho e meu pai de vez em quando ainda, porque, mano... Datas especiais, mano, é rápido, sim, sim. É um aniversário de um e um do outro e já era. É, mano, e já era, velho. Puta merda, mano. Ô, meu Deus, velho. Eu senti que dentro da minha condição orgânica, aquilo não era pra mim, mas eu senti também que através de um viés de confirmação ou não, eu precisava ter experimentado. Eu precisava ter experimentado. Sim, sim, com certeza. A primeira vez, quando eu fumei o cannabis, eu falei assim, cara, eu preciso ver se esse negócio é tudo isso que os caras falam. E eu fumei, eu achei uma merda, porque o meu charuto dá muito mais brisa, entendeu? Aí eu falei assim, cara, é isso daqui? É nada. Isso daqui é nada. Há uma diferença brutal. Há uma diferença brutal entre uma cannabis, ainda mais quando você fuma charuto. Eu fumo charuto. Corte o cannabis. Dá essa porra aí, vai. Deixa eu ver se... Se se fuma, é isso mesmo. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você se sente impressionado pela sociedade, pelas pessoas que te acompanham, que te admiram a ficar com mulher? Cara, assim, eu vou te falar, eu fiquei sabendo essa semana, na verdade ontem, né, que minha irmã vai ser... Mãe. Aí sim. Pela primeira vez, eu vou ser titio em virtude, né? Ou seja, vai ser a continuidade da minha família. E eu ouvi comentários, assim, bem interessantes. Meu pai falou assim, ainda bem que ela conseguiu, porque você é a nossa desesperada. Desesperança. De continuidade do prog, né? É da prog. Caralho, aí é foda, hein, mano? Aí é foda. Ouvir, essa é foda, mano. É só pagar, senhor. Não, é só pagar. A barriga de aluguel. E a pressão, existe uma pressão familiar muito forte, existe uma pressão social também muito forte, principalmente quando eu falo a minha idade, eu tenho 38 anos de idade, agora é 14 de agosto, eu tô fazendo 39, quero o seu presente. Por isso ele fala GLS, 38 anos. Que é um presente. Pode deixar. E aí, existe uma pressão muito forte, isso é fato. Só que a grande questão pra mim é o seguinte, como eu não tive, tá? Eu não tive sucessos, eu não tive conquistas e valências... Te traumatizaram esse sucesso que você não teve? Não, não, apesar dessas valências, na verdade o insucesso só me transformou muito forte, porque eu tenho uma mente muito preparada, muito... Forte ou bloqueada? Não, uma mente muito bloqueada, desculpa. É muito programada. Não, não, bloqueada eu digo no sentido assim de ficar... Desculpa, tropa. Afirma assim, sabe como... Lembra quando você falou da questão da descontração, quando você tem uma situação de repulsa que mentalmente você acha... Irmão, o Silas só não achou um cara da hora. Ele sentiu a mesma repulsa que você sentiria, tá ligado? De pegar uma mina assim porque os outros ficam enchendo o saco pra você pegar, tá ligado? E provavelmente foi isso. Ele falou, mano, eu tô vendo aquele cara, vou testar com aquele cara. Se você teve o raciocínio de falar assim, irmão, deixa só ver se é isso mesmo, é porque é isso mesmo, filho. Mano, eu já vi. Você só não pegou o cara certo. Eu já vi. Eu já fui numa festa, onde o cara que eu achei que era machão, pegou um cara gay. Bonito até. É, eu só não tirei tanta razão dele, mano, porque era parceiro meu até esse cara. Eu falei, mano, pelo menos foi com você ainda. Falei, pelo menos foi com você que você é bonito. Agora imagina se ele pegou, sei lá, um outro parceiro meu que é mal feio. Eu ia bater nele, mano. Mas aí morreu ali, só que tipo assim, ninguém sabia. Só eu soube, porque... Sabe a hora que você sai no banheiro e você vê... Você vê dois, mano, meio engatados ali, estranhos, tá ligado? Eu vou falar a real pra você. Nunca... Ó, eu conheci o Silas. Nem passou... Por mais que... Ah, mas a roupa dele toda espalhafatosa. Não. Então foi igual... Ele me passou a vibe do cara que, mano, só pega mulher. Foi igual eu vi ele, pai. Tá ligado? Ele me passou essa vibe. Ele me passou a vibe do cara que só pega mulher. Mano, nunca que eu iria desconfiar. Ainda se eu não fizéssemos uma eliminatória na festa pra eu descobrir o cara que era... Ele tá dizendo assim, no caso ele tá dizendo, não, eu não sou gay porque eu fiz o teste. Não, ele era bi. Ele pegava mulher e... Eu acho que ele é bi. Ele pegava mulher e... Porque, mano, no meu raciocínio é assim, irmão. Se isso passou pela sua cabeça, é um abraço. Significa que você só não encontrou a pessoa certa. É a mesma coisa de você ser hétero. Tá ligado? Você é hétero, mano. Com certeza, na sua vida, teve gente que você pegou, que você comeu, que você olhou pra trás e falou... Meu Deus. Mano, sabe qual que... Que merda é essa? Eu já falei. O que tá acontecendo comigo? Eu já falei que o problema do Silas só é como ele se veste. Ah, eu não acho que é esse, não. Eu já falei. No momento que ele colocar uma roupa igual a sociedade está se vestindo... Não tô nem falando pra você, sei lá, se vestir como um pagodeiro, sei lá, como ele mesmo fala. Ou como um funkeiro. Eu tô falando uma camiseta... Ou só um terno e gravata normal. É, um terno e gravata normal. Ou só uma social, tá ligado? Uma social e uma calça social normal. Simples e básico. Já era. Mas eu acho que isso daí é... O que eu percebi quando eu fui lá é que isso daí é meio que a armadura dele. Tá ligado? É meio... É meio... Por exemplo, mano, imagina o cara que... Ah, eu tomo medidas drásticas nessa hora. Imagina o cara que é meio esquisitinho, mas ele se matou de trabalhar só pra ter uma grana, pra ficar mostrando toda hora, eu tenho grana, eu tenho isso. Mano, eu tenho um parceiro também que ele falava... Eu acho que é esse o bagulho. Caralho, mano, sei lá, a maré tá ruim. Eu falei, mano, você só é esquisito, viado. Eu falava na cara dele, eu falei, viado, você só é esquisito, mano. Se olha no espelho... Você é estranhão. Você tá estranho, mano. É. Você tá estranho, tá ligado? Você precisa fazer isso, isso e isso. Aí ele fez isso, isso e isso. E salvou. Pronto. Mas no caso dele, eu acho mais difícil, mano. É, porque agora ele tá com 38 anos. É difícil você ensinar novos truques pra uma raposa velha. É, o que eu percebi é que é tipo assim, o jeito dele se vestir, o jeito dele falar e tudo, é uma espécie de armadura. Ele se sente confortável naquilo. É tipo... É estranho falar isso, mano. Ele se sente bem de verdade, mano. Quando eu vou ver as pessoas assim, eu gosto de medir as pessoas pelo antes e o depois de ligar a câmera. Sempre falo isso, né, Kaique? Certo. Já teve gente que eu cheguei aqui e falei, Kaique, o fulano, ele é assim, com a câmera ligada e outra pessoa com a câmera desligada. O Silas é o mesmo cara. Mano, você não consegue segurar o personagem, mano. Quem é de fazer personagem, não segura por muito tempo. Mas é foda, porque o Silas... Eu senti nele isso. Eu senti nele conforto de estar assim. Não senti nele uma coisa de caralho. Minha fantasia tá pesada hoje. Mas, mano, o Silas... Eu senti nele conforto. Desculpa, mano. O Silas, ele reclama de boca cheia, mano. Eu nem acho. Ele reclama de boca cheia. Porra, tem vários negão, mano, que é baixinho. Que, às vezes, é baixinho. Mano, mataria pra ter a lata dele. Mataria pra ter a lata do Silas, mano. Mataria pra ter a lata dele, velho. Isso é verdade. Então, tipo assim, quando eu vejo um cara igual o Silas, do tamanho dele... Reclamando dele, reclamando... Reclamando dele, mano. Tá reclamando de barriga cheia. Isso é verdade. Tá reclamando de barriga cheia, mano. Tem cara que não tem, mano. Tem cara que não nasceu alto. Que queria ser alto. E não tem boi. Tem cara que tem coisas que não dá pra mudar. Isso. Tem cara que tem coisas que não dá pra mudar. O cara nasceu com a cara torta, nasceu com aquela barba. Tem uns negão, mano, que nasce com a barba. Pica no netinho de Paula, já viu? Sim. Que ele faz uma barba e pronto. Cresce umas brotoejas aqui e tal. Zoada. Mano, você não tem como salvar isso, tá ligado? Então, tipo assim, mano, o Silas pra mim ele reclama de boca cheia, mano. Ele só é um cara que reclama de boca cheia, só. Pior, é isso mesmo, mano. Desculpa, Silas. Gosto muito de você, mas você só é um cara que reclama... Vou falar uma parada pra você, irmão. Se você der uma volta em caras que reclamam mesmo da vida, você vai ver que sua vida é um morango, velho. Se você é em casa, cogitou, cogitou, tá ligado? Na sua cabeça, você planejou, cogitou, vou lá e tentou, você é, você só não pensa, a pessoa acerta. Mas ali tá a semente. Quem sabe se você beijar um sem barba, porque você falou da barba, que a barba pegou e pá. Vai tentando. Sinto muito, irmão, mas aí... Não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis!